Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a Deus. Nesse capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, nesse versículo 28, nós encontramos aqui uma convocação que Jesus está fazendo. Ele está fazendo um convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. A pergunta que nós precisamos fazer ao que o Evangelho está nos dizendo é o seguinte, vinde a mim aonde? Aonde é que Jesus está chamando, nos chamando para que nós possamos nos encontrar com Ele? Em que lugar? Você que está cansado, você que está sofrendo, você que está passando por qualquer dificuldade, você que está com peso nas costas, aonde Jesus te convida? Para onde o Senhor está nos convidando, nós que somos católicos? Vocês já pararam para pensar nesse Evangelho? Bem, para nós entendermos melhor um pouco, vamos lá na primeira leitura de hoje, o capítulo 3 do livro do Êxodo. Jesus, Deus, ele está enviando Moisés para dizer ao faraó que o faraó precisa libertar o povo que estava oprimido há mais de 400 anos lá no Egito e eles precisam ir para a terra prometida. Aí Moisés faz a pergunta, mas como é que eu devo então dizer ao faraó que o Senhor está me enviando? Eu devo dizer que quem é que me envia? Qual o seu nome? Porque ali no Egito existiam todos os tipos de deuses e os deuses estavam sempre relacionados a animais. o gato era um deus, o cachorro era um deus, o touro era um deus, até o faraó se considerava um deus. Então agora aparece um deus novo, entre aspas, e esse é o deus verdadeiro, porque os de lá eram falsos. E agora está mandando Moisés ir lá. Então, deus diz, olha, quando você chegar lá, você vai dizer para ele que eu sou. Quem está te mandando para falar com o faraó é o eu sou. Olha a definição que Deus dá dele mesmo, né? Eu sou. Ou seja, sem ele nada existe. Ele é. Tudo passou-se a existir a partir dele. Por isso, a definição dele é essa. Eu sou. Desculpe, eu vou abrir um parênteses assim para nós, aqui nos tempos de hoje, numa linguagem mais popular, para que nós possamos entender o que é o eu sou, mas ainda não resume tudo, não diz tudo. É quando nós ouvimos alguém dizer assim, olha, eu sou o cara. Não tem as pessoas que dizem, eu sou o cara. Eu sou o cara, o cara está dizendo o quê? Eu sou o cara. Eu sou tudo. Então fecha o parênteses e voltemos. O eu sou. Só que aqui tem um detalhe que é muito importante para nós entendermos. Deus, ele diz o seguinte, porque eu preciso levar vocês para a terra prometida. A terra prometida para os judeus, era a terra onde corre leite e mel. Que hoje nós chamamos de terra santa, onde o templo de Jerusalém foi construído. Então na cabeça dele eles estavam indo para essa terra prometida. Mas antes deles chegarem à terra prometida, Deus disse que eles precisavam oferecer o sacrifício. E aqui é o ponto fundamental para a nossa meditação de hoje. Para se chegar a Deus, para se prestar o culto, e o verdadeiro culto a Deus, é preciso oferecer o sacrifício. No Antigo Testamento, para eles, o oferecimento do sacrifício se dava com um animal. E ali, depois, lá para frente, nós vamos ver que Deus faz toda a preparação para que isso aconteça. Aí ele vai dizendo como é que devem ser as vestes do sacerdote para que esse sacrifício seja oferecido. Ele vai mostrando que tem que ser dentro de um tabernáculo, que depois se transforma no templo de Jerusalém. Ele fala como é que deve ser feito todo esse sacrifício. Ele vai detalhando. Porque o homem, ele só pode fazer a melhor forma do homem fazer a verdadeira adoração a Deus é através do sacrifício. Esse sacrifício, depois, quando Jesus vem, já não é mais de um animal. É dele mesmo. Lembremos que João Batista quando ele apontou Jesus ali para os discípulos dele, ele disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entenderam por quê? Porque no templo de Jerusalém era oferecido o sacrifício de um Cordeiro. Agora ele está dizendo, o verdadeiro sacrifício já não é mais de um animal. O verdadeiro sacrifício agora é do próprio Deus. É o próprio Jesus que se oferece ao Pai pela nossa salvação. Agora eu pergunto para vocês. aonde é que acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? É no grupo de oração? Vem? É lá na pastoral do batismo que acontece? É lá na igreja evangélica? com aqueles hinos bonitos e às vezes até aquelas pregações bonitas que o pessoal fica tudo admirado, os católicos ficam admirados. É lá que acontece? Aonde é que acontece o sacrifício de Jesus? Na missa. A missa é o sacrifício de nosso Senhor. Jesus, ele se oferece. Daqui a pouco eu vou pegar o pão e o vinho esse vinho vai ser transubstanciado ou seja vai se transformar no corpo de Jesus o vinho vai se transformar no sangue e ali é oferecido. Como? E o que é que isso acontece? Isso aconteceu lá no passado no Calvário. Não foi? Primeiro na quinta-feira santa Jesus ali junto com os apóstolos ele antecipou o que iria acontecer no dia seguinte e no dia seguinte lá no Calvário Jesus se deu por nós. Ele se entregou e ali ele morre o sangue dele é derramado e acontece a reconciliação nossa com o Pai. Isso é o sacrifício. em toda missa aquele fato que ocorreu lá no passado ele é atualizado agora. Por isso que fala a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. É a atualização. Então vocês agora junto aqui comigo nós estamos no Calvário nós estamos naquele momento em que Jesus estava morrendo na cruz e estava ali Nossa Senhora e São João e aqueles homens fazendo todas aquelas coisas e Jesus ali crucificado. Aquele fato que aconteceu lá no passado está acontecendo agora aqui. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos no Calvário. Nós estamos olhando para a cruz. Por isso que na igreja você vê lá o crucificado lá está vendo? Aquela imagem de Jesus crucificado ela não está ali só de enfeite não ela está ali para mostrar o crucificado. Jesus que está dando a vida por nós e nós estamos participando disso. Por isso que Jesus está dizendo vinde a mim todos todos são convocados a participar do sacrifício da missa. Quando você quer fazer um ato de adoração verdadeiro quando você quer fazer um pedido a Deus quando você quer pedir perdão a Deus o lugar é a missa é na missa por isso que nós não podemos faltar a missa no domingo como eu já falei aqui faltar a missa no domingo é até pecado mortal porque imagina você coloca o shopping acima do sacrifício de Jesus você coloca a praia acima do sacrifício de Jesus você coloca estar com seus amigos acima de Jesus a praia não está acima de Jesus os amigos não estão acima de Jesus o shopping não está acima de Jesus o divertimento está acima de Jesus é como se eu chegasse e dissesse assim ah eu estou pouco me lixando com a sua morte eu sei que você até me salvou mas é mais divertido ir para o shopping por isso que é pecado grave então você que está oprimido você que se encontra com peso sobre as costas você que está sofrido você que está desorientado você que não sabe o que fazer da tua vida Jesus está dizendo vinde a mim vinde a mim venha para o sacrifício aqui tudo se resolve é aqui que se resolve todas as coisas vinde a mim imagine se você não compreende isso e não dá valor a isso imagine se a missa para você tanto faz como tanto fez quem é que vai se salvar sem a missa como é que eu vou me salvar sem a missa se Jesus veio a terra para celebrar a missa celebrar a missa é isso é o sacrifício dele da cruz e através do sacrifício dele na cruz ele salva todo mundo como é que um católico vai se salvar sem ir na missa não tem como um católico se salvar sem ir na missa e quando eu falo o católico eu estou dizendo assim ninguém se salva sem a missa ninguém mas eu estou falando para nós católicos porque nós precisamos compreender isso eu repito o grupo de oração não é mais importante do que a missa a macumba não é maior do que a missa o espiritismo não é maior do que a missa porque eu posso pegar essa passagem aqui do evangelho vinde a mim todos vocês que estão cansados e tudo mais vinde a mim e eu posso interpretar de forma errada dizendo assim é no espiritismo que Deus está me convidando para ir não é é num culto evangélico que Deus está me convidando para ir não é num culto evangélico não acontece o sacrifício de Jesus no espiritismo não acontece o sacrifício de Jesus nossa padre mas eu sinto uma paz interior problema teu problema teu se você está sentindo paz interior mas essa paz interior não te salva o que salva é o sacrifício de Jesus na cruz ah mas lá eu me sinto tão bem problema seu se você se sente tão bem lá eu queria que você se sentisse bem aqui mas se você está se sentindo bem lá problema teu mas lá não te salva lá não tem Jesus crucificado derramando o sangue pela nossa salvação e também eu vou dizer uma coisa se para você também a salvação que Deus nos deu ela não tem tanta importância problema seu também se você acha que para você o mais importante é quando você está diante de Deus você pede alguma coisa e ele te dá para você um carrinho sabe lá o que né porque eu só vim pedindo aí um monte de coisa e talvez lá você tenha até recebido isso não tem a importância maior do que o sacrifício de Jesus da cruz ganha carro não salva ninguém ter uma boa saúde não salva ninguém o que salva é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo ele de braços abertos crucificado e dizendo pai perdoa-lhes pai salva-os pai que a porta do inferno que estava aberta para todos eles agora se feche e a porta do céu se abra com a minha morte com a minha entrega eu pergunto para vocês se tem algo na face da terra mais importante do que isso não tem não existe e eu estou falando isso para que você corresponda ao convite que Jesus está fazendo vinde a mim vinde a missa vinde ao meu sacrifício porque quem não participa da missa não se salva eu vou repetir de novo quem não participa da missa não se salva porque a missa é o sacrifício de Jesus pela nossa salvação Jesus nos salvou no calvário a missa é o calvário a missa é o derramamento do sangue de Jesus na cruz o altar é o calvário para vocês entenderem até melhor tem um filmezinho que eu já falei aqui várias vezes porque tem coisas que nós não vemos com os nossos olhos nesse filmezinho eu falo filmezinho porque é tipo desenho eles conseguiram mostrar o que nós não enxergamos você coloca lá no youtube o milagre da santa missa e assista esse filme que você vai ver na hora que o sacerdote coloca o pão e impõe as mãos sobre o pão e invoca o espírito santo e ele diz isto é meu corpo naquele momento ali no filme você vai ver quando o sacerdote ergue a hortia consagrada aí ali mostra Jesus crucificado na hora que ele fala tomar e beber na hora que ele ergue o cálice aí mostra Jesus e o sangue derramando é preciso que nós vejamos isso não porque nós vemos isso pela fé mas é preciso mostrar para que nós para que aqueles que não creem possam pelo menos acreditar vinde a mim vós aí eu termino a humilha perguntando quantas vezes no mês você vai à missa porque se é no domingo todo católico deveria participar de quatro missas por mês quantas missas você participa e levando em conta que se você não participa das quatro você falta uma na próxima para você receber a eucaristia você tem que se confessar se não se confessar não pode comungar essa é a verdade só depois da confissão comungar sem ir comungar depois de ter faltado a missa no domingo não é durante a semana é no domingo você corre o risco em dois pecados primeiro você caiu no pecado mortal de não ter participado da missa e segundo por estar em pecado mortal você não pode comungar se você comunga você recebe a própria condenação e eu estou falando aqui tem uma pessoa ali que está balançando a cabeça eu estou dizendo que não então se é não continue nessa vida minha filha que quando você morrer você vai ver se eu estou certo ou não isso se chama ignorância religiosa as pessoas não estudam o catecismo e vai tirando as suas conclusões a partir de uma base doutrinal que não tem então continue faltando a missa no domingo e quando você faltar você pode continuar comungando e no dia da sua morte quando você for diante de Deus você vai ver se eu estou falando a verdade ou não porque agora não tem como é só depois da morte e essa é a verdade tudo da canção nova em um só lugar canção nova play e aí Legenda por Sônia Ruberti